E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de bola de lâmina no canal, é o Blade Ball aí, Blade Ball no canal E hoje eu vou estar trazendo aqui todos os códigos ativos que vai te dar bastante coins, coins infinitos, claro Com certeza tem coins infinitos e como simplesmente aqui, é como conseguir as melhores espadas As melhores skins, as melhores habilidades, as melhores explosões, né? É gente, muita galerinha aqui, o INSS664, a BATS no caso conseguiu matar 2761, tem outros aqui Eu sou os mais fraquinhos aqui, vamos lá, porque o INSS985, então vamos lá gente Antes de passar os códigos, eu queria explicar pra vocês É bom vocês usarem esses códigos, porque ele pode expirar a qualquer momento Então o dono do jogo, ele praticamente expira assim do nada Ah Marcos, mas ele só expira quando acontece a atualização Não, porque assim, muitas vezes ele expira porque, tipo, traz outro código Tipo aqui ó, espinhas, como tem aqui ó, 777, não tem nenhum giro, né? Como eu não tenho nenhum giro, então fica complicado E agora a bola ficou muito mais rápida, né gente? Pra quem joga pelo celular, ficou muito mais rápido Eu fui jogar pelo celular, eu sou muito ruim quando eu tô gravando Aí eu fui inventar de jogar pelo celular, ganhei umas partidinhas, mas foi difícil, hein? Foi complicado, mas se vocês querem mais vídeos de bola de lâmina Vocês comentem aí nos comentários, eu já não falei Vocês comentem aí nos comentários, hashtag BladeBow aí no canal Hashtag BladeBow, pra mim tá trazendo mais vídeos importantes pra vocês Mais vídeos top, mais vídeos que vai ajudar vocês demais A conseguir aí muitos cões Eu estou com 806 cões Tipo as espadas, gente, ó Aqui é tudo com código, ó Essa aqui é a Comicali, Largue Flash Essa aqui é a Bow on iStick Essa aqui é a Único, né? Que é um bilhão, você consegue um bilhão de plays Ó, tá vendo? E aqui tem a Pupk É a torta da bola Aqui ó, obtido via código Expirou agora, expirou, expirou, expirado Já foi expirado Então por isso que eu digo É bom vocês usarem simplesmente os códigos rapidamente Porque se você não usar o código Fica difícil Aí vocês conseguirem cões Vocês conseguirem espadas únicas E aí quando expira, tá vendo? Habilidades, quest 4 dias e 7 horas e 22 minutos Que acontece a atualização todo fim de semana, beleza? Então sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos colocar o primeiro código Clica aqui, códigos E vamos colocar este código aí pra vocês, beleza? O primeiro código, galerinha É simples e fácil É update 250 cões Já diz tudo Já diz tudinho, né? Update 250 cões Colocou-se, claro Basicamente você vai ganhar 250 cões Então eu tinha 806 Fiquei com 1056 cões Então coloque UPD 250 cões Do jeito que tá aí na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu computador E aí colocando Aí vocês vão ganhar 250 cões Beleza? Então a estatística aqui Minha tá muito fraquinha Porque tempo de jogo Tempo jogado 10 horas Jogos jogados 9 Jogos vencidos 9 Eliminações 89 Lourdes 0 E aqui tem coisa de trovão E aí foi por causa da habilidade Quest Vamos clicar clássico Vamos mais uma parte De antes Passar outro código Então Coloca este código aqui UPD UPD 250 cões UPD 250 cões Beleza? Usa este código E agora a gente vai mais uma partidinha E a gente traz mais um código para vocês Daqui a pouquinho E é São todos os códigos ativos Lembrando São todos os códigos Quer ver gente? Quando eu tô gravando Tem pouca gente aqui Rápido Rápido Vai Socorro Aperta esse Quase Gente do céu Quando vem assim por cima Os caras são muito rápidas Eita Aí eu consegui um Que milagre gente Gravando eu consegui matar um Corro Quanto fica vermelho Tem que ser rápido Aí Aí tá vendo Tem que ser rápido E era pra me encostar aqui E sempre Quando você estiver no PC Ou no seu celular Usa sempre o shift Beleza? Porque o shift Ele não te atrapalha Você tem que estar sempre de frente Com a bola Beleza? Então É simples E fácil Modo de treinamento Tem aqui Modo de Modo de treinamento Void chat Tem um O duelos Mais 50 vitórias O CFD Pro Classificado Temporário Temporalmente desabilitado E aqui Como eu disse Vamos clicar África de novo Afecar Vamos colocar Já colocaram O PD 250 coins E agora Mais um código Mais um código Para vocês Esse código Update.day Ele vai Die Update.day Porque vai te dar um código Que vai ser Simplesmente Uma espada Única Uma espada única Que eu vou mostrar Para vocês agora Habilidades Espadas Vocês vão ganhar Essa espada aqui Kamikali Largue Flashlight Kamikali Largue Flashlight É É basicamente Isso gente Essa espada É tipo Uma espada Ou Uma lanterna Para mim é uma lanterna Vamos equipar aqui Para vocês verem Ó Uma lanterna Né galerinha É uma lanterna Então Então galera Isso ajuda demais Códigos Update.day Eu acho que são Basicamente esses Os códigos Estão funcionando Perfeitamente Estou com 1062 Será que dá para me comprar Algumas explosões Alguma habilidade Vamos ver Aqui as habilidades Que eu tenho Eu acho Dash É Essa aqui Aqui é A de mil É salto Quadruplo Passivo Obtenha 4 salto Em vez de Dos 200 regulares Em vez dos 200 regulares O que é isso? Quer dizer Passivo Obtenha 4 salto Em vez Então galerinha Eu já vou clicar aqui Rapidão Rapidão Vamos clicar Equipar Pronto Agora só foi com 62 coins Que top Agora eu vou clicar Equipar Né gente Agora eu já tenho 4 vezes Agora eu vou aqui rapidão E depois o outro código Rapidão para vocês também Prêmio de tempo de jogo Vocês sabem Já é indicado 1,15 vezes De moeda Reiniciar ou voltar Né Reinicia no caso Você tem que estar jogando aqui Chave de caos De caso Né Porque no caso 24 horas de contar Vou resetar ou voltar também Vamos lá Tirar esse prêmio do jogo Pronto Ok Marcos Drummond Agora eu tenho 4 vezes Cadê os 4? Ó Que top Gente Gostei Que 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 É isso Socorro Ai Já gostei Da nova habilidade minha Né Vamos lá Vamos ver se tem Outros códigos Que funcionam Perfeitamente Update.die Vamos lá Mais um Vamos mais um código Será que os códigos Os outros estão funcionando 1.5B É Tá assim 1.5B Tanks Então já vou clicar aqui 1.5B Tanks Do jeito que tá aí Na tela do seu celular Do seu celular Do computador Tablet Do que você tiver aí Na sua casa Beleza 1.5B Tanks Vamos mais um Colocaram esse código Já vamos colocar Mais um código P 1.5B Tranks Vamos lá Wrap Inspirado Vamos mais um Vamos ver Quais os códigos Estão funcionando É galerinha São três códigos Que estão funcionando Só Então como vocês viram 1.5B Tanks Lá São Também Aquele código Update.die E o código lá Que te dá Muitos coins Lembrando pra vocês Gente Assim que sair código novo Eu já trago Pra vocês Beleza Assim que sair código novo Eu já trago Novos códigos Pra vocês Novos códigos Incríveis Que vai te ajudar Absurdamente Demais Porque todos os códigos Ativos funcionando Vocês vão ganhar Coins Vão ganhar As espadas Vão ganhar Também giros Vão ganhar Muitas coisas Aí no jogo Porque é giro instantâneo Tipo eu ganhei aqui Esse giro instantâneo Pra nada Porque esse giro instantâneo 777 Eu não estou girando nada Porque a cada dia Que você joga Blade Ball Você terá uma chance De conseguir muito O giro diário Tipo A cada dia A cada dia Você terá Uma chance De obter uma variedade Com o giro diário Se você conseguir Pular Esperar Você pode comprar Um giro Robux Mas eu entro Todo dia Não consigo Aí Entrar Mas vamos lá Vamos mais uma partidinha Aqui rapidão Antes disso Vou focar 100% Gente Não é porque Só eu tô gravando Vamos ver Quer ver Eu levo a primeira bolada Já morro Quer ver Só porque eu tô dizendo Que eu vou focar Corre 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 Eita Max Que é isso Que é isso Vem Vem Corre 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 Vamos dar o pulo Cadê o pulo O pulo é bom Gente Porque o gosto Esse gosto É muito forte Fica ligado nele Olha gente Galerinha tem uma habilidade espacial Gente Um já era Deixa eu ver outro Bladeball Bladeball Bola de lâmina Meu Deus Ninguém Taca em mim Toca a bola em mim Filhote Vou morrer logo Para mim Acabar Ou matar Quer dizer Encerrar com esse vídeo Logo Rapidão Vamos lá Vamos lá Marcos Drummond Tique 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 Balance Tique 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 Ninguém Peraí Vou encostar perto Matei Matei Nossa senhora Esse cara é fera Vai Advincular Oi 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 Tá chegando Eita Chega Eu não quero Vamos usar Quatro vezes De bola Mas é isso Deixe o like Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Para mais vídeos De bladeball No canal E valeu of Tive Tive Ante Nossaapping A Ande Tive On os Contax Tive Tive E aí